Não despreze nada que te acontece, até mesmo aquilo que você não entende, até mesmo aquilo que te fere, use isso, transforme isso em oração, ofereça ao Senhor, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos, veja a promessa, a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, quantas vezes as coisas acontecem conosco, e a gente fala, não estou entendendo nada, não estou entendendo porque está acontecendo isso, eu não entendo porque eu estou passando por isso, padre, e aqui o Senhor está dizendo para mim e para você, não vos inquieteis.